É, você, eu achei uma coisa impressionante que você comentou agora há pouco, que você disse que estudou por 4 anos pro TCU. 4 anos. Cara, mas foram 4 anos mesmo estudando, assim, com empenho? Explica isso daí, porque, pô, cara... Então, vou explicar, mas... 4 anos é uma faculdade, né? É foda, cara. Mas pior que é. É muito difícil, cara. É, não foi, obviamente, com a mesma intensidade que eu estudei nesses 4 meses, tá? Mas foi com muita regularidade. Então, nesses 4 anos, eu estudei em média, em média, assim, 20 a 30 horas semanais. Que num sprint não é muito. Pra quem pega sprint pós-edital, tal, não é muito. Mas em 4 anos, é muita bagagem acumulada. E o desafio, né, pra quem tá estudando pra um concurso que não sai, etc., é se manter motivado pra estudar essa quantidade de tempo, mesmo sem edital na praça. Porque eu vou falar, todo mundo sabe, né? Meu, serve edital, até minha avó tá animada pra estudar, entendeu? Ela olha ali e fala, meu, vou estudar. É agora, né? É agora, nossa, sangue, faca na caveira. O difícil pro concurseiro, e aí que tá a chave, é você estudar motivado antes do edital. Porque depois do edital tá todo mundo estudando, todo mundo tá se matando, tá aquela loucura, todo mundo tá motivado. E como conseguir essa motivação que você conseguiu de 4 anos? Então, meu amigo, isso aí, acho que tem uma coisa muito pessoal. E aí, assim, a fé pra mim foi ter um papel fundamental. Cada um tem uma história pra contar, né? Mas que nem eu falei, eu sempre tive esse sonho de contribuir pra sociedade. E uma das coisas que me ajudou muito, assim, de alguma forma, foi ver, ao decorrer dessa jornada, ao decorrer desse caminho, que eu tinha esse propósito de vida. Eu queria mesmo fazer um trabalho relevante, fazer algo que eu pudesse descansar a cabeça no travesseiro e falar, putz, cara, contribuir hoje, cara, sério. Tipo assim, pô, achei onde estavam desviando dinheiro aqui da Covid pra comprar vacina pra jogar no Ministério da Saúde, entendeu? Meu sonho era fazer isso. E durante muito tempo, você, eu não via isso, né? Porque não chegava o edital, eu ficava vendo o edital e alguma voz, assim, me falava, alguma coisa assim, falava, não, continua, tenha fé, vai dar certo e tal. Então, esse papel meio que transcendente, digamos assim, sabe? Espiritual, seu lado espiritual, acho que tem muito impacto, independente da sua religião, tá? Dependendo do que você segue, acho que tem muito impacto nessa motivação de médio e longo prazo. Porque, sinceramente, no meu caso, que eu estudei 4 anos pra um concurso que não vinha, não era salário mais que ia fazer eu querer mudar de vida, porque hoje o meu salário é quase, é bem parecido com o TCU. Quase empata, né? Pra eu ir viajar lá pra Brasília, até perder dinheiro, porque é mais caro lá, né? Então, não foi salário, não era qualidade de vida, porque eu já tenho estabilidade, vou perder aqui se eu for pra lá. Foi mesmo vocação. E eu acho que é desse tipo de servidor que a sociedade precisa. Porque o servidor que tá lá por vocação, ainda que tenham oportunidades ali pra melhorar o salário, de forma meio ilícita, imoral, até pode ser legal, mas pode ser imoral. O servidor que tá lá por vocação à sociedade, pra servir à sociedade, quando aparecer esse tipo de coisa, ele vai falar, não, eu não tô aqui pra isso. Só por grana. Eu tô aqui porque eu tenho um propósito maior com o meu trabalho. E é engraçado que quando eu falo isso, muita gente fala assim, ah, mas que conversinha, tá lá só por causa do dinheiro e tal. Bom, acredito no que quiser. Não, claro. Então, eu tenho essa vontade, assim, e tem gente que, cara, quer se realiza fazendo coisas diferentes. Tem gente que se realiza surfando, se realiza se comunicando, sendo youtuber. Tem gente que se realiza ali, tendo família, constituindo família. Eu vi que eu ia me realizar se eu fizesse esse tipo de trabalho na minha sociedade. Porque eu vi que o Brasil precisa, né, obviamente, né, combate à corrupção, que a gente mais fala, etc. E o TCU é um órgão que faz isso, né. Mas, ao mesmo tempo, eu vi que aquilo eu ia fazer pro resto da vida. Eu tô escolhendo o que eu vou fazer pro resto da vida, por 40 anos. E eu não sou mais daquela geração que via, tipo, num serviço público, tipo assim, ah, legal, é o meu paga-conta. Pô, eu acho que isso é muito pouco pra algo que você vai fazer a maior parte da sua vida. Você vai ficar 40 anos trabalhando. Você vai ficar 40 anos trabalhando só pra você esperar o cheque no final do mês. E aí, eu falei, putz, cara... É difícil, né, esse pensamento. Eu não consigo viver assim. E aí, eu fui buscar esse negócio desse jeito. E aí, eu tive que pagar esse pedágio, né, de estudar, etc. Mas, tendo isso em mente, o resto foi consequência. Assim, eu me mantive estudando. Óbvio, teve altos e baixos. Todo concurseiro tem. Todo concurseiro tem aquela semana que você não estuda, aquele mês que você não estuda. Porque você tá cansado, você tá exaurido ali. Mas, fui regular nos últimos quatro anos. E aí, isso, graças a Deus, resultou na aprovação aí depois.